O que chamou a atenção depois do jogo foi a polícia coletiva do Ney Franco, chamando alguns profissionais da imprensa de Traíras e Pinóquios. A quem ele está se referindo, hein? Eu não vou aqui declinar nomes, sabemos quem é, sei quem é, mas ele não declinou em nomes e falou, na verdade, o Ney, houve realmente uma pressão muito grande, até de alguns membros internos do Curitiba, de que não queriam mais o Ney Franco, uma pressão muito grande, mas tudo isso aí, baseado nele, é um trabalho que foi feito para desprestigiar o seu serviço no Curitiba, coisa que a diretoria, o presidente, o vice-presidente, viu-se o Ribeiro de Andrade, o Felipe Chimenez, em qualquer momento comentaram sobre essa situação, de que o Ney poderia estar numa situação difícil, mesmo depois desses resultados difíceis. Mas ele desabafou e realmente foi bastante curto em suas respostas, eu até indaguei sobre isso e foi aí que ele fez essa colocação, de que realmente ele estava incidido, porque ele sabia que tinha Pinóquio e Traíra dentro de um esquema aí para derrubar o técnico do Curitiba. O que é isso? Você se enquadra nessa dupla aí? Não, eu pauto sempre o meu trabalho disso, no sentido de falar aquilo que acontece, né? Bom, exemplo, houve um comentário só para você, até quem levantou isso foi o Fernando Gomes na Rádio Transamérica, é com relação ao Pereira. O Fernando falou de uma fonte que tinha que o Pereira, ele era um jogador que tinha que jogar uma partida e ficar de fora ou outra. Essa informação não procede, eu já sabia dessa situação, e realmente até foi pego o pessoal lá com bastante surpresa, esse tipo de declaração, né? Já que o Pereira tem jogado atualmente, como diz o Ney até. Pode até não ser um primor, não ter sido o melhor jogador em campo nas partidas, mas esse fato realmente nunca aconteceu, e esse fato veio à tona e realmente tumultou bastante o ambiente. Tá bom, cara. Pinóquio, é, cara? Então, aí, e aí, que engraçado? Como diz o Jô, a gente já sabe, porque o Pinóquio já descobriu que é de madeira, isso você já sabe, né? Porra, não fala, cara. Não, não, eu não vou falar isso, mas você sabe. É horário, né? É, o que sabe é o seguinte, agora falta descobrir quem é o Pinóquio. É só isso aí por aí, vem que tá pegando fogo. Vamos fazer uma enquete aqui, Caco? Vamos. Quem é o Pinóquio? É o Pinóquio da imprensa, isso? É da imprensa. Ah, cara, que brincadeira. E nós sabe que quando vai tudo bem, ninguém fala em Pinóquio. Não, eu acho assim, ó, o profissional de futebol tem que saber que ele tá exposto na mídia, e o trabalho dele tá sendo avaliado no dia a dia, todo mundo vai sendo avaliado. Não, e é avaliado, Edilson, de maneira passional, né? Sim. Porque o torcedor é passional, o torcedor é coração, é vibração, é vencer o comportamento é um, não vencer o comportamento é um. É claro que tem, no nosso meio da imprensa aí, tem profissionais que são idôneos e tem aqueles que não são, como em toda profissão. Agora, sei lá, eu acho que ele não precisa se preocupar quanto a isso, não. Tem que treinar o time do Curitiba e buscar resultado pro time do Verdão. Mas eu, Cristinho, o Ney, em momento nenhum, criticou essa, viu? Não é um absoluto, não é um absoluto, eu não tô aqui pra fazer a defesa do Ney Franco, mas as críticas, algumas críticas, as críticas naturais do futebol, ele sempre absorveu bem. O que ele não absorveu foi algumas inverdades que nós sabemos que realmente são inverdades e que isso acabou aborrando, né? Porque você não gosta de trabalhar, você pode até falar da tua forma de jogar, do erro, isso aí faz parte mesmo e ele sempre absorveu isso. Mas essas realmente foram críticas e simulações dentro até do próprio clube que acabou realmente transformando o Ney, e ontem ele ficou bem quieto e fez esse desabafo aí pra gente. Capô, vou te dizer uma coisa, cara. Você acha? Quando o time jogando bem, fazendo gol, indo pra cima, não marcando em linha, pode ter Pinóquio à vontade, cara. Isso não influencia em nada. Pinóquio não perde gol, Pinóquio não toma frango, cara. Não substituiu errado. Não substituiu a operação de maneira errada. Isso aí é conversinha, como diz o nosso Edilson de Souza, pra justificar derrotas, né? Tem que focar num determinado... Se o Curitiba ganha do Guarantia, já acaba tudo isso. Duas vitórias em setembro, acabou. E eu acho que também uma outra consideração que a gente tem que fazer, isso aí que você está falando é por aí mesmo, é com relação à pontuação, né? Quer queira, quer não, o Curitiba mesmo, com todo esse desastre que foi essas últimas, as últimas, antes da partida de ontem, cinco partidas, quatro derrotas e apenas uma vitória, e o Curitiba ainda se manteve entre os quatro, inclusive ontem, beneficiado por outros resultados, acabou ficando na segunda colocação e com possibilidade até de passar a primeira colocação defendendo a combinação de resultados do Paraná vencendo e o Curitiba vencendo, o Curitiba passa a ser o primeiro colocado. Valeu, cara! O Arrax tudo, até o momento!